A gente mostra o salzão aqui, grande Elton né Elton? É isso mesmo Estamos aqui no Limão aqui ó, vem pegar as apostilhas de cavalo aqui, mostra aí Ainda tá aqui ó, essas apostilhas que eu mando via e-mail ou via cd de dados, dvd de dados É só entrar no site emersonbrasamusic.com.br Rapaziada, vamos mandar uma força pro rapaz aqui que o rapaz manja demais hein Opa, eu que agradeço que é isso Elton, quer mandar um abraço pra quem Elton? Um abraço ali pro Marcos Assunção, meu parceiro, pro Ninão, pro Júnior Logo mais estamos fazendo um samba junto aí hein, valeu? Marcos Assunção, jogador? Jogador, jogador Jogador é parceiro do Fogaça lá também, tem a foto dele lá no Instagram do Fogaça Junto com o Marcos Assunção, no pagode de Santa Júlia lá hein Valeu Falou rapaziada, valeu abraço